Música Viva meu Deus, camarada Viva a Bahia, camarada Viva meu Deus, camarada Viva, quem me ensinou, camarada Viva, a capoeira, camarada Viva, a todos nós, camarada Eu vou dizer ao meu senhor Que a manteiga kerrumou Vou dizer ao meu senhor A manteiga é de honrar Vou dizer ao meu senhor Que a manteiga kerrumou Vou digitar ao meu senhor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor É o peito mar 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 Foi na Bahia que eu mandei fazer Foi na Bahia que a manteiga tem amor Foi na Bahia que a manteiga tem amor Foi na Bahia que a manteiga tem amor Foi na Bahia que a manteiga tem amor